Em patrulhamento, a polícia militar prendeu dois homens, um de 33 e outro de 42, que estavam em um carro de passeio de cor prata a caminho da penitenciária de Paca, no distrito de Vila Nova Floresta. Só frisando que essa é outra ocorrência, não tem nada a ver com o homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla iria buscar um detento, que estava de saída temporária. Numa busca no veículo, foram encontrados no porta-luvas do veículo um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos e outras seis munições dentro de um plástico. A dupla alegou que o preso seria um parente. O carro foi encaminhado a um pátio credenciado pelo Detran.